Quando eu ouço, sobretudo na internet, esse ruído com algumas pessoas que me chegam Professor, porque é questão a dizer que nós temos que contratar? Não temos que contratar ninguém, ouço que o Palmeiras procura guarda-redes O Palmeiras tem três guarda-redes top, o Palmeiras não procura guarda-redes nenhum e quem diz isso é mentira, mas podia falar noutras posições e desde já vos digo que para o ano, se contratarmos, contratamos um, dois jogadores, não mais Se contratarmos, se, estou a falar no se Portanto, vamos valorizar todo o trabalho que é feito, vamos valorizar a academia Criticam-nos, porque nós não apostamos na academia, não é? O que é falso, o que é mentira Portanto, nós vamos fazer muito poucas mexidas, para não dizer nenhumas porque acreditamos nos jogadores que temos e valorizamos todo o nosso trabalho que é feito dentro do clube não só pelo treinador, mas por toda a estrutura pela nossa direção técnica, pelo nosso clube e é isso que nós vamos continuar a fazer e esse é o futuro do clube Obrigado! 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 Obrigado!